Bem amigos, chegando com as notícias, com as informações aqui da cidade de Caicó, nas últimas horas, destaque para um arrombamento, uma residência, e a vítima foi um colega radialista seridoense, natural da cidade do Acari, na região do Seridó, Canindé Oliveira, como é bastante conhecido no meio do rádio, aqui na região do Seridó, teve uma surpresa desagradável ao chegar em casa ontem com a sua esposa, percebeu que as luzes da residência estavam apagadas, quando na verdade ele deixou algumas acesas, percebeu ainda que a porta dos fundos da casa estava arrombada, tentaram levar outros objetos, mas acabaram levando um notebook, um computador de propriedade do radialista, ele acionou a polícia militar que compareceu ao local, realizou algumas diligências, mas nenhum suspeito foi preso, o radialista Canindé Oliveira compareceu à delegacia da Polícia Civil para prestar queixa deste arrombamento e furto ocorrido na zona norte da cidade, em sua residência. A gente lamenta esse fato ocorrido, porque na verdade, apesar de ter sido um bem material, legal, mas claro, assim, a gente trabalha, o estadão trabalha, tudo que você consegue com honestidade, com muito suor, e ver alguém leva, rouba, furta, digo, com muita facilidade. Esperamos que alguém que, porventura, saiba alguma informação de alguém, em atitude suspeita, vendendo um computador, um notebook, e muitas vezes vendendo muito barato, né, isso também chama atenção, realmente não custa nada checar ou comunicar o fato, através de 190 da Polícia Militar. A única ocorrência que chama atenção nas últimas horas, aqui na cidade de Caicó, no setor policial, trânsito, de acordo com informações repassadas pelo Departamento Rodoviário Estadual em Caicó, o trânsito é tranquilo, hoje é quinta-feira, se aproxima o final de semana, e a gente torce que permaneça e continue realmente muito tranquilo. De Caicó, repórter Cardoso Silva.